Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que tá acompanhando a gente Vou passar pra vocês a dica de hoje aqui no canal Mostrar pra vocês essa ferramenta É chamada como perfurador de perfil, tá? Para steel frame e drywall Esse é mais pro steel frame, por ter uma precisão Forte pra poder perfurar o aço acima de 0,80, 0,95 até 1,25, tá? Então essa dica é o que? Pra que que serve? Notem aí, ó, foi feito a perfuração com esta ferramenta Fica igualmente o furo do fabricante Olha aí, ó, a peça que a gente arrancou e sobrou Olha pra que que serve? Pra passar os canos de hidráulica, tá? E também de elétrica, ó A gente consegue ter esse resultado aí Neste ângulo, neste sentido, tá? E após a perfuração é feito o tratamento Aí a frio, que nem eu mostrei nos vídeos anteriores E assim a gente consegue colocar o anel de vedação E também os tubos de hidráulica e elétrica, tá? Com igualmente no vidro Essa ferramenta, pessoal Ela tá aí pra ajudar o pessoal a evitar Tipos de patologia De chegar a destruir o aço Sem saber o que tá fazendo Porque se a gente não utilizar esse tipo de ferramenta A gente vai prejudicar aí A carga dimensionada no projeto estrutural, tá? Então é muito importante você se atentar Com esses pequenos trabalhos que temos aí na obra Com os eletricistas e com o cara da hidráulica, tá bom? Então anote aí a patologia que pode surgir Caso não seja feito corretamente Olha aí, ó O cara pegou e me cortou todinho isso daí E não prestou atenção em se atentar em fazer um corte perfeito Com esse tipo de ferramenta, ó Olha como ele prejudicou todinho A resistência do perfil Isso é feito no aladio, tá? Tá dada a dica Dica compartilhada Pra vocês ficarem atentos e policiarem aí no canal Fica com Deus E até a próxima dica, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele like pra gente Compartilhar este vídeo Que possa ser de suma eficiência pra todos Valeu Steel na VIA Tchau 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 Tchau